Perfec 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 Roux, 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 roux Yum, yum Yay, yay, ayam Ó Tá tempo, pode par Mas infelizmente não pode localizar Você roubou e encontrou tu assorte Só que essas é MC E não contava com a sua morte Eu, na moral, eu faço improvisado Sua é ladrão quem rouba mais é o estado Na moral Eu não gosto do sistema, eu faço essa rima, mano, esse é a lantera Mano, afiantei a força Primeiramente o para-tele e depois o fora-choice Suave, olha eu vou falar, a gente rima de cara limpa Não te zoa pra você vir se zoar Realmente é fora-choice aqui nessa sessão O choice vai vazar com a folhinha de campeão Você sabe que o dobro é na sessão E agora eu vou fazer uns pra ela cair no chão Tancou a folhinha mesmo e se fudeu Vai se dar de presente pra lembrar do dia em que você perdeu Então, é melhor você vir Você viu tudo acontecendo, já que você não me viu aqui Aí, eu vou na minha privada O que eu olho no meu coração não sente Sentindo nada, essas pancadas Nem vai ser feito Sabe que eu sigo e não vou ter respeito Tudo bem, pode ir pra Mas pra ter respeito precisa se respeitar Falou que não vai respeitar, pode ir pra capota Antes de pegar no mic, então escuta essa bota Ei, o mano escuta essa bota, escuta assim que você vê Ei, faz a rima agora, amor, não é fotocintese Aí, você se sente forte ao lado do César Mas eu já tive antes, tá sofrendo de amnésia Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Bão pro César Dudu em 90 Tiago Oli e Joyce 1 a 0, Tiago Oli e Joyce Quer de novo? Então, vou pedir mão Mão pro César Dudu em 90 Tiago Oli e Joyce 1 a 0, Tiago Oli e Joyce Terminou, começa E vem gerar, vem Vem gerar aí, rapaziada Satisfação Falou que eu trouxe história, tá ligado? Eu faço frio É muita rima, vou e agora, mano, eu vou te diminuir Cê só de me olhar, você não manda, eu não fio Eu conto história pra esses três, dê história pra doido ali Tá difícil ganhar, só tô perdendo roubado Para um playboy, um cara que te zoa e eu hypado Como que eu faço? Só falo verdade Cê vem com seus hype, tô conto com habilidade Ai, se eu falo verdade Se eu falo verdade, vai ganhar porra nenhuma Expectativa não supera a realidade Ai, se eu te clicar Pago no peito, porque eu vou te matar Cê conta história, eu tenho duas boas a resposta Uma que eu te dei um pau, outra que eu carreguei nas costas E não, se eu ficar babado, vou dar um replay E nessa aqui, ser todo um pau de morrer Essa emoção de marra, porque tá aqui nesse momento Meu vento, eu não ganharia nem se fosse 900 É mais fraco demais, prolumeração e muito fraco Ainda muito menos nessa emoção Sem emoção, eu faço o free Não tem 900, mas tem César MC Que vai acabar juntindo em si nessa batalha E esse eu nem acabo, porque eu sei que ele dá pra Ei, César MC, só que agora na rima eu vou te quebrando É César MC que vai morrer igual o spartano Ai, sabe que o Maguri é louco, na moral Cê me carregou, mas eu que ganhei do Johnny na semifinal Ah, passamos assim Só não te ganho nem fudendo choices Porque tu tá 2x1 para mim Se liga, olha aliado Que ganhei duas vezes seguidas E me ganhou uma só Rompato E aí, César MC, César MC, MC, o Igual tu, nunca nem vi Olha, sabe que é o mundo pronto Vai, comecei o mundo Que absurdo Se fosse pra ouvir o olhinho, rimar, queria ter nascido silso Então, não vai passar Entre os alunos, porque a partir de hoje César MC, vai mudar Mano, na moral Eu vou chegando na proposta Aí, Dudu Agora aguenta essa resposta Cê disse que carregou um mano nas costas O César carrega você na bunda Porque toma aposta Não, 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 não Foi o trio que mais pediu conceito e respeito por poesia O que mais desrespeitou e apelou pra pender a chia O César é da Araceno, esse tipo de pensamento Tem que ser recíproco, esse tom de ensinamento Cê, 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 Cê! Cê, 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 Cê! O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o 다는 do mundo da lateral aí é moleque quer batalha burra? dá sangue!!! tranquilo você não é uma MC que se pre**a Eu chego aqui tranquilo porque minha ideia pesa Aí cê quer ter uma chance de me vencer César Então olha pra esse crucifixo e reza Tá tranquilo, pode vá Acredito na oração pra poder fortificar Também é minha força e minha virtude Mas a oração não é o mínimo Pois o máximo é minha atitude O máximo é atitude, então Eu faço a rima agora sempre E essa é minha evolução Irmão, a atitude é interessante, a emoção Por isso que Jesus não dá farinha e sim o pão Pode vá Mesmo assim, eu tô pra poder te explicar Porque de fome eu tô na sede Ele me deu talento e oração E eu devolvo isso pra ele Aí irmão, procuro Eu sempre chego na rima pesando mais de mil quilos Eu também honro Jesus Por isso que quando eu pego o microfone Eu eu falo minha luz Eu, 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 eu Ei Aham, aham Mas o problema é que aqui não me engana Tem marra de mil quilos Só que só exalou aqui uma grama Então bota pra casa, pode pá Não adianta Jesus da luz Se você não devolve pra iluminar Ele diz que eu só exalou uma grana Bota meu pião pro cachorro e exala quem te ama Aham, aham Ma, o que que me passar? Mas o outro cu Pensado Chegando até o fim Você exala inte Dama Digo pra tu Infelizmente aqui o pai tá full Aquela rima que te bate por E onde corto e pedaço amigo Me chame de Matepool Eu vou da norte até a sul Eu vou da norte até a sul Pode me esquardejar, que eu já vou ser um outro tipo Deadpool Ele é o Deadpool, pede socorro É um prazer se regenerar, é um prazer te matar de novo É um prazer te matar de novo Porque isso na mente infelizmente não pode raciocinar Oh my God Chega aqui, ali Independente, todos aqui são campeões, certo, mano? Queria deixar isso bem claro De verdade, mano Todo mundo passa dificuldade, mano Todo mundo tem uma verdade Então, mano, eu quero que vocês expressem a verdade de vocês Pra quem vocês acharam que foram campeões e merecedores de hoje, certo? Então vamos gritar com muita força pra um trio só Barulho e palhaço, mas o Joyce César Mãos para o Joyce Mãos para o César César Mãos para o César Campeões 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 Salve, rapaziada O bagulho foi doido Batalha da Udria é isso É vivência É emoção São MCs É chamar pro X1 O bagulho é doido Vamos que vamos, caralho Campeões 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 E aí